Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Vamos pra, tem o voo da Malásia, Malaysian Airlines. Quem não sabe, é um voo que é o seguinte, ele saiu, acho que da Malásia mesmo, eu acho que ele ia pra Beijing, Pequim, sei lá. E o que acontece, o avião, ele tem um ponto de contato com a torre. E nesse voo, que é bastante longe, ele passa por um espaço aéreo, tem cinco minutos que ele não tem, ele não está se correspondendo com nenhuma das duas torres. Porque a partir de um momento, é responsabilidade da torre outra, do destino, a da origem passa pra do destino, uma torre passa pra outra responsabilidade. Nesses cinco minutos aí, que ela ficou sem comunicação com a torre, este voo sumiu do radar, caiu, eu imagino. Nunca ninguém encontrou nenhum pedaço de avião, ninguém sabe o que aconteceu, sumiu o voo. Ninguém sabe o que aconteceu e fica aí um mistério, né? Se tem alguma coisa espiritual nesse voo, se tem alguma coisa que foi uma coincidência e caiu num lugar que não era pra ninguém achar. O que que aconteceu neste voo Vandalopes? Qual o nome? Fala um voo pra mim. Malásia Airlines. Posso falar assim, por favor? Ah, creio que sim, creio que é aceitável. Na verdade, aqui traz que ele já tem suspeita de como foi, ele já tem suspeita de tudo como foi, tudo como ocorreu, porém sem provas o suficiente. Nesse período agora, por mais que já tenha dado todos os caminhos perdidos no tempo, esses homens de terras agora, nessa caminhada de maio, começam a fuçar e a investigação vinha à tona novamente. Realmente algo que desaparece no meio do caminho, ligado literalmente a muitas forças espirituais negativas. Sobre as águas desaparece, sobre as águas se profunda, sobre as águas traz as alegrias e ao mesmo tempo a grande misericórdia. Um desencarne sobre saudação, aonde todos foram um só mergulho, diante de caminhos totalmente perdido, sem respostas à terra. Muitas mirongas espirituais. É como se tivesse, como se tivesse, não, vou explicar melhor. Aqui vejo águas, então ele se perdendo diante das águas e ali se perdendo no tempo, literalmente se perdendo no tempo. E espiritualmente, uma participação espiritual muito grande também, porque já estava tudo predestinado a esse caminho de como ocorrer. As investigações não deram conta de terminar, não desistiram de caçar, de fazer a grande caça. Então, em termos de investigação, eles vêm sobre a surdina, fazendo todas as buscas e caminho. Aqui traz profundezas de águas, mar. Aonde traz também toda a negatividade espiritual rondada sobre isso. Aonde, se você for analisar todos os pontos desse voo, estava tudo correto. Averiguado os caminhos, investigando todos os passos. Então, em nenhum momento, teve espiritualmente uma negligência do lado da espiritualidade, falando. Em nenhum momento teve uma negligência da turma de terra. Porque esse voo, ele já era um dos melhores. Aonde sempre bem analisado, bem canalizado, tecnicamente. Porém, algo da espiritualidade que foi bem mais forte do que as técnicas do homem. Profundezas e águas. Caiu no mar. Aqui traz profundezas e águas. Aí trava a vidência, ó. Mirongas espirituais. Aí na vidência, traz chamas de fogos. Ou seja, é uma energia totalmente espiritual. Aonde todo mundo reunido ali. E ainda traz levezas sobre as profundezas. Ou seja, almas que não sofreram nada. Certo. Mas você acha, então, que vai além do erro humano aí, né? No caso, você achou que a razão da queda do avião, ela tá totalmente relacionada a mirongas espirituais. Espirituais. Porque se o homem de terra, se um técnico puxar, pode ser vários técnicos, que é o que eles estão fazendo até hoje. Ninguém deu conta ainda disso. Não tem como errar, ó. Olhando na vidência, se você for fazer um raio-x, todo o maquinário, tudo tá muito correto ali. E a pessoa que tava direcionando isso, é também como todos, são pessoas bem especializadas. Então, nos olhos nu, eles estão muito assim, ilhado, mostra na espiritualidade, muito ilhado. Porque não tinha como isso dar errado. Certo. Porque teve uma vistoria e uma vistoria muito correta. E perante a espiritualidade, realmente a vistoria tava correta. E o equipamento tava certo. Foi um descontrole espiritual que ocorreu e que desligou tudo. E essas pessoas que estavam dentro do voo, elas tinham alguma relação espiritual pra terem ido embora todas juntos? Aqui traz ligações muito fervorosas com as linhagens espirituais de magia. Não são pessoas normais, mas que em vínculos espirituais tinham grandes negatividades no astral, né? Certo. Então, tudo ali. Técnicos de homem, não. Técnicos de homem, não.